Fala galera do Marguilhe Club, beleza? Andrei Carbonaro, Nelson Viraola, mais uma vez junto para uma review, mais uma review de um fumo da Masaya e dessa vez eu tive que pedir ajuda, vou virar a aula para gravar comigo aqui porque é isso aí ó, vamos lá então, tá foda, Masaya Coconute, Masaya Coconute pra vocês, tá aqui o saquinho, eu vou falar do cheiro, uma review engraçada, ó, a gente tá fumando aqui no Mega Ruka, Mega Ruka, BRMA, Tioca, Caloude e a Thunder, é isso aí, e o fumo Masaya Coconute, Vou falar do cheiro dele pra vocês, que não é das piores não, viu? Ó, na minha opinião o cheiro lembra, como que é o nome daqui que eu acabei de falar? Yorgute, Yorgute de Coco, sabe aquele Yorgute de Coco que você compra, delicioso? Então, o cheiro é mais ou menos isso, só que pra mim, Yorgute tá um pouco estragado, mas é isso aí, lembra? Lembra Coco, o cheiro? É, cheiro de Coco queimado, cara, é, o cheiro meio estranho, cheiro de Coco queimado com Yorgute, sei lá o resto, o cheiro é meio, o cheiro, o cheiro é bom até, é, aceitável, mas o sabor, puta que pariu, hein, Masaya? Tem um monte de fumo bons da Masaya, mas infelizmente, juntamente com o de Balmilha, não agradou, é, galera, tá difícil de fumar, difícil de fumar, deixa eu tentar mais um pouquinho, Andrei, fala o que você achou do gosto, não dá pra explicar, é ruim, é só ruim, é bem ruim, vou até tomar um negócio aqui, desculpa, Aliás, recomendamos, H2O, limoneto, é muito boa pra tirar gosto ruim da sessão do Narguilha, você dá uns bolinhas aqui, ó, Pessoal, não, desculpa, as brincadeiras à parte, mas vamos lá, é sério, o gosto não dá pra explicar muito bem, na minha opinião, não lembra mais Coco o gosto, não sei se é um, é um cheiro meio estranho, de glicerina, um gosto meio estranho, desculpa, de glicerina, meio queimado, A glicerina, ela não tem gosto, é que a gente, é aquilo que a gente tava conversando antes, que alguns fumos muito ruins, que não tem um sabor de essência predominante, parece que a glicerina toma frente, que é aquele gosto só de tabaco queimado, é, exatamente, o gosto de tabaco queimado, tanto que parece igual, você pega alguns fumos que são muito ruins, assim, que não tem gosto nenhum da essência, todos vão se parecer, na minha opinião, eles, o sabor deles, todos se parecem. Teve uma review que eu fiz com a Tati, do fumo Somiting Girl, que é um fumo da Feito por Mulheres, aí se você tem dúvida, prosquisa aí no canal que tem, que cara, o gosto é muito parecido, o gosto de queimado, assim, muito parecido, parece que é só o tabaco que tá queimando com a glicerina e o mel, e cara, que bosta, eu vou tentar de novo. Eu, eu não recomendo esse fumo de coco, sinceramente, não sei como ele fica misturado com outros fumos, porque fumo de coco, baunilha, como eu falei na outra review, são fumos que realmente você tem que misturar com algum outro pra ver se tá certo, podemos fazer esse teste, misturar com algum outro fumo de limão, de repente, pra ver se fica legal, mas puro vai tomar no Roba. Vamos lá, então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, na segunda vez que eu tô fumando, eu já fumei misturando também. Já fumei misturando? E não é legal, eu gosto muito de fumo de coco, pra mim o fumo de coco melhora o da Sociais Mouco e é um fumo que dá pra fumar sozinho, na minha opinião, e misturando também fica muito gostoso. Esse fumando sozinho é muito ruim, eu tentei misturar pra ver se dava, ficava legal uma misturinha, mas não rolou. Tentei misturar com limão já, e com o Wilson a gente tentou uma mistura, mas também não deu certo com café. Ui, café com coco? Não rolou. Galera, não recomendo, não recomendo comprar, realmente tem muito fumo melhor da Masai aí que vocês podem experimentar. Mais uma vez, a gente vai deixar aqui o encartecinho da Masai no final da review, pra vocês verem os fumos que nós já fizemos review. Tem fumo muito melhor aí que vocês podem experimentar, e essa é a minha dica, não comprem. Pra mim também não, esse fumo eu comprei pra provar mesmo, e me decepcionei, não vale a pena, não recomendo. E é isso aí, infelizmente é chato fazer review assim, vocês não conseguem ter muita noção, mas é isso aí pessoal. Obrigado, se inscrevam no nosso canal, acompanhem nossas reviews, e se quiserem, podem pedir reviews de fumos, ou qualquer novidade que vocês queiram. A gente vai atrás. Beleza? Obrigado pessoal, até a próxima review. Um abraço. Um abraço.